Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo a essa gravação, mas estou aqui para a gente começar um novo conteúdo para essa quarta etapa, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o renascimento nessa aula de artes de hoje, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Para a gente tentar entender um pouco melhor, fiz um recorte aí dessa linha do tempo, da história da arte, nesses três momentos, né? Antiguidade clássica, Idade Média e Renascimento, que basicamente é o que a gente estava abordando antes, né? Antiguidade clássica e Idade Média, para a gente chegar no Renascimento, para que a gente possa entender. Uma coisa que nós precisamos ter em mente sempre, sempre que falarmos sobre a Antiguidade Clássica, estaremos falando sobre Gregos e Romanos, e o grande conceito-chave desse período será o antropocentrismo, tá? Por antropocentrismo, entendam, entende-se que estamos falando sobre o homem do centro do pensamento. O homem vai estar no domínio, na percepção do mundo, desse universo, da ciência, da filosofia. O antropocentrismo também sempre caminha com a razão e a ciência. Na Idade Média, nós vamos ter aí já um outro conceito, que é o teocentrismo, muito do domínio da Igreja. A Igreja vai dominar aí, durante mil anos, do século IV, do século XIV, XV, de domínio da Igreja, que é esse período da Idade Média, que nós vamos dividir entre o período bizantino, românico e lógico, tá? Vamos ver se o teocentrismo está em vigor, Deus no comando, Deus é o centro do poder, né, tudo acontece com o que Deus quer, e o teocentrismo está muito mais ligado à fé, à emoção, ao sentimento. E aí, esse jogo de opófitos, né, esses antagônicos, vocês vão ver que eles sempre vão acabar voltando, né, da história da África. Vamos tentar discutir aqui o primeiro momento de retomada, que é o renascimento, tá certo? Vamos lá. Na Idade Clássica, como eu falei pra vocês, lembrem-se em direitos humanos, né, essa sociedade aí, em vigor, do que eles vão construir, com base em que é o antropocentrismo. O antropocentrismo, o cara é um homem como centro do pensamento. Ou seja, vamos ter aqui os trabalhos artísticos todos ligados ao corpo humano, porque o grande ideal de beleza é o corpo, o corpo do homem. Corpo humano, né, não somente o homem, mas também é o que é. Por quê? Basta a gente pensar nas divindades, tanto gregas quanto romanas. Os deuses, eles tinham as feições humanas, né, eles tinham aspectos humanos, vícios, virtudes, aparência, eram tanto homens quanto mulheres, né, Zeus, Apolo, Hades, Atena, Afrodite, Artemis, né, são exemplos de divindades em todas elas, com um aspecto humano. Ou seja, isso vai fazer com que os artistas gregos busquem valorizar sempre o corpo humano. Porque, na medida em que eu for representar o corpo, quanto mais fiel eu conseguir representar esse corpo, mais próximo do ideal de beleza divina eu ficarei. Por isso, né, o corpo é muito explorado, tanto nas estruturas, nos painéis, nos vasos, nos mosaicos, por essas sociedades, né, tanto gritos quanto comuns. Eles são muito ligados ao mundo, né, e o nu também vai ser muito usado por conta disso, porque quanto mais fiel, quanto mais natural esse corpo for representado, mais eu percebi ele dessa beleza divina, daí o naturalismo, né, que é essa ideia de aprender como natural, como ele é, sem muita estilização, sem muita transformação. Eles também vão ter uma filosofia do hedonismo, né, eles vão viver os prazeres nesse corpo, culto ao corpo, né, eu vou cultuar esse corpo exercitado para que ele atinja a sua forma máxima. E outro grande avanço que eles também vão trazer para a gente é a ideia da proporção, né, as esculturas gregas, os trabalhos gregos, tanto na arquitetura quanto nas artes, vão seguir aí ideais de proporção, tanto é que eles vão ter a regra de luta, né, eles vão ter a famosa regra de luta grega com os formatos, né, no retângulo do outro, no retângulo do outro, no retângulo do outro, e por aí vai, que vão ser importantes símbolos, formatos geométricos que vão acabar a pauta da construção, por parte da própria arquitetura, mas vamos ver mais para frente, tá, uma atividade que eu vou passar para vocês. Temos também aí, né, o período bizantino, que aí o que apoia é uma grande mudança de chave, né, ali por volta do século IV, quando a igreja começa a dominar e a gente tem o início da Idade Média, o antropocentrismo sai de cena e o que passa a vigorar é o teocentrismo, né, Deus no poder, Deus no comando, tudo acontece porque ele quer. E o primeiro passo que a igreja faz para poder assumir esse poder é negar tudo que veio anteriormente, né, abandonar de vez esse antropocentrismo, garantindo, assim, a chegada do teocentrismo. A igreja vai dizer que não quer seguir uma arte pagana, não interessa ela seguir uma arte pagana. Uma arte pagana não é digna de ser representada, nem vai trazer e representar os valores desse período. Com isso, alguns retrocessos na arte irão acontecer. Eles vão acabar abandonando a regra de ouro, né, as ideias de proporção. O culto ao corpo, o corpo agora, ele vai ser visto dentro da Idade Média como fruto do pecado. A carne, a fraqueza humana, esse corpo precisa ser purificado, ser trabalhado, para que a igreja seja digno de ser representado. Porque o meu ideal de beleza agora não é mais um corpo. O meu ideal de beleza é divino. Porém, o meu Deus, ele não tem um corpo, ele é apenas uma luz. Então, eu vou representar apenas os santos e seres sagrados. E vou criar maneiras de que os fiéis possam compreender isso, né. A partir da auréola bizantina, ilustração de passagens bíblicas, né. Todo monte, todo tema que será religioso. Deocentrismo, a grande pegada, a grande sacada é a fé. Então, eu estou falando de emoção, de sentimentos, né. Como que isso chega nas artes? As grandes atrocidades, tem esse obstê aí, né. Então, lembrar as marias do cabeção. A enorme cabeção de maria que eles vão fazer várias vezes nos ícones bizantinos. Proporção zero. Por mais que eles tentem aprender o mundo natural, eles não vão conseguir. Eles abriram mão de representar uma arte anterior, que era feita na Antiguidade Clássica. Então, eles vão mandando nas proporções. Aliados a isso, né, os exageros que a igreja vai acabar promovendo, né. Literalmente, no sentido, por exemplo, se eu vou fazer uma imagem de Jesus, quero significar que Jesus é capaz de abraçar o mundo todo, fazer braços extremamente alongados. Então, eles vão fugir do naturalismo, né. Eles vão tentar fazer imagens naturais, mas não irá ter nada de realismo. Aí, começa pela auréola. E anda com a auréola bizantina na cabeça. Eles vão acabar criando como símbolo de reconhecimento dos santos e seres sagrados. Depois, o Jesus, o pequeno anão, porque eles também não vão ter uma noção de infância, né. Então, a maria vai estar sempre pequena, com o braço, um guiado. Somente com o braço, uma maria meio alterofilista, aí, sarada, bombada, né. Aquele enorme cabeção, com feições muito diminuídas, com o nariz extremamente fina, com os olhos amendoados, e uma maria meio fechada, e sobra de luz também gigantesca. Uma marca muito característica do período bizantino. Período romântico, a gente tem alguns avanços, mas segue basicamente com as distorções. Lá no período bólico, quando a gente vai já trabalhar no João de Bordoni, só muitos possíveis, vários outros, se vocês quiserem, podem até pesquisar, a gente vai ter um avanço em mil anos de história da arte, porque se refere aos trabalhos artísticos desse período. O João de Bordoni vai ser o cara, porém, ele vai apresentar alguém para as atrocidades. Porque, enfim, ele já vai ser um gênio para o período, porque ele vai fazer muita coisa com o corpo que ele tinha. de técnicas aqui desse período, só para vocês lembrarem, o artístico tinha apenas a têmpera e a encáustica. Na têmpera, ele fazia, não precisa da sua tinta, juntando os pigmentos com o ovo, seja a clara, seja a gênio ou a mistura da clara da linda. Quando ele não trabalhava com ovos, que era a têmpera, ele iria trabalhar com a encáustica, pintar o uso do fogo. Não se vende, ele queimava as coisas? Não. Ele derreia a cera, principalmente a cera de vela, e ali ele misturava os pigmentos. E com ela líquida ali, ele poderia aprecar, ensinar uma superfície, ou, se ela respirar, se tivesse sólida, ele usava quase como se fosse um vídeo de cera, para cobrir uma camada, e depois chegavam com o fogo, para que aquela película que se formou a delícia, impregnasse na superfície. Esses eram os trabalhos, muito difíceis que eles tinham para fazer, as técnicas disponíveis. Mas, mesmo assim, o Diogo de Bordônia é um cara que, mesmo que o povo, vai conseguir fazer muita coisa. Vocês vão ver. E aí, depois de mil anos, lá no século XV, a gente chega no Renascimento. O próprio nome já fala, Renascimento. Algo vai ter surgido. Algo que existia, deixou de existir, vai ser retomado. Vocês vão ver muito isso na história da arte. Vai se repetir muito ao longo da história da arte. ideais que vão ser esquecidos e depois vão ser retomados. O primeiro momento é aqui, no Renascimento. Olha o que acontece. Retomada dos valores da Antiguidade Clássica. Ou seja, os artistas desse período vão olhar para trás. Porque não vão querer seguir nesses mil anos que se passaram a unidade na extrema. E vão pensar, poxa, o que era feito antes disso? Antiguidade Clássica. Vamos tentar resgatar essa galera. Tem que ver com esses avanços que seriam possíveis. E aí, novamente, retorna aquele ideal do antropocentrismo dentro do Renascimento. Mais uma vez, que ela anda casada, desvinha um encontro após o antropocentrismo. Razão e ciência. O corpo, no meu centro, o corpo volta a ser valorizado. E aí eu vou entrar nos estudos da anatomia. Artistas e médicos, por exemplo, conseguem os seus estudos da anatomia, tentando valorizar, estudar e perceber cada vez mais esse corpo humano. Ora, médicos eram artistas, ora, artistas eram médicos. Porém, nesse período não era fácil conseguir um corpo. Então, você não ia dar uma, que é uma pessoa, então, você estava com o corpo. Ou você não ia divulgar. Estamos precisando de um corpo. E a diferença é você também. Aqui, na nossa escola. Não, não era isso. O que é que eles faziam? Eles faziam uma prática que a igreja contemnava muito. Era vista com maus olhos pela igreja. O que eles faziam? A partir de que mestres se juntavam e saqueavam corpos dos cemitérios. Fazem. Eles eram tidos como herégeos pela igreja. Para fazerem isso. Estariam profumando a morada sagrada daqueles corpos. Estariam aguardando o dia final para voltarem a vida. E assim, eles iam seguindo. A medicina precisava avançar. Eles precisavam saber a condição dos órgãos, a musculatura, os ossos, as veias, as artérias. Eles precisavam estudar os corpos. Bem como os artistas iam estudar também a musculatura. Como os órgãos estavam? Como que esse corpo, essa musculatura, se desenvolvia? Quais eram os passados? O esquelético, a gordura. Eles iam absorver cada vez mais se formar do ponto que eles fossem os especialistas nisso. Como a ciência e a razão estão em vigor, técnicas irão surgir. Técnicas irão aparecer. Dentre elas, essas quatro que vocês estão vendo dentro do slide. Chita-olio, insumato, perspectiva e discurso. O que é cada uma delas? De todas elas, a musculatura mais importante de todas é a Chita-olio. Eu acho que é graças a ela, é graças a ela que as levas irão se desenvolver. Por quê? Antes, tempera e encautas, que eu acabei de falar para vocês. Pigmento misturado com ovo, pigmento misturado com cera. Os artigos vão começar a extrair óleos vegetais, sementes, até mesmo óleos minerais. E vão conseguir misturar nesses óleos os pigmentos e vão perceber que a tinta-olio vai levar mais de tempo. Isso vai permitir o que eles, às vezes, correram na vida mais. Retirem o excesso de tinta, trabalhem melhor uma transição de couro. Como ela vai demorar mais a secar, eles vão também demorar muito mais tempo fazendo esses quadros. Se atendem muito mais aos detalhes, passam meses, às vezes, até anos, trabalhando na terra. E a tinta-olio vai ser esse grande avanço permitindo isso. O segundo é o esfumato, que eu trago aí pra vocês. O esfumato é uma técnica desenvolvida no Renascimento que eu tenho certeza que todas as meninas usam até hoje. Talvez alguns meninos também. Não sei. Não tem nenhum problema. Maquiagem é para mulher. No esfumato, certo? Deixa eu dar um exemplo do que vocês fazem. Pensem aqui comigo. As meninas, como eles vão para as festinhas quando iam, antes de tudo fechar. com certeza, que nem velhíssimos, né? E aí vão lá passar as sombras. Vocês têm duas possibilidades, né? Ou usam aí uma sombra de duas cores, que às vezes vocês botam no canto do molho, no outro. Ou então vocês botam uma sombra única e fazem algum degradê. Para vocês fazerem esse degradê com a corromônica, ou para vocês misturarem suavemente essas duas cores, o que é que vocês fazem? Imaginem que agora muitos de vocês me respondem. Alguns vão dizer assim. A gente esfuma. A gente esfuma a sombra, né? Vocês vão esfumar. Claro, né? Alguém me disse isso. Esse esfumar ou esse esfumaçado da sombra que vocês vão fazer é semelhante a uma técnica desenvolvida lá no Renascimento, que tem um nome bem igualzinho, né? Então, esfumato. Conseguem perceber aí? É uma técnica que vocês usam para maquiagem criada como lá. Atrás, 600 anos atrás aí. Olha os 600. 700 anos atrás. Tá? Então, o esfumato, o que é que ele vai ser, né? Propriamente, no Renascimento. O artista vai conseguir fazer uma transição muito sutil, muito suave de tonalidades de uma mesma cor dentro de um trabalho. Vou mostrar isso bem claro para vocês. Vocês vão perceber quando a gente estiver analisando a humana lisa do Renascimento da Vida. Tá? Vocês vão perceber que o corpo dela é praticamente uma transição muito sutil de uma mesma formalidade e consegue mudar para a gente todo o formato do uso dela. Temos a perspectiva, vocês convivem com ela de área linda, a perspectiva é da linha 2.1, né? Como assim, da linha 2.1? Quando vocês estão no arco, né? Vocês conseguem olhar assim, bem distante. Certo? Bem distante. Vocês começam a ver um carro. Quando o carro está vindo lá no final da rua, vai ter bem pequenininho, né? Mas à medida que ele vai se aproximando de vocês, chegando próximo do olhar do observador, ele vai aumentando. A gente tem noção do tamanho real, né? Os artistas vão relacionar a desenvolver isso, vão trabalhar muito bem dentro do trabalho. Os artistas Vamos tentar ver de uma forma trágica, né? que eu olhei na minha cabeça. Vou dar três vezes na minha cabeça. A minha... A minha... Vindo ao resumo, eu parei já atrás. Vou olhar para observar a minha câmera, que nesse momento eu apresento para vocês. Minha cabeça é que nessa distância que está, tem um tamanho. Porém, se eu for me apontando aqui, ó. Minha cabeça vai ficando menor dentro da tela para vocês, não é? Ela não mudou de tamanho. É o mesmo tamanho que vocês forem. Como eu estou mais distante, dentro da tela, dentro da imagem, ela está bem menor. Né? Olha quem é a minha câmera. Não sei se talvez ela ficar pequenininha para vocês, mas dêem uma olhada aí. Um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui. Tem uma linha aqui na marfala. Certo? Ó, uma linha na marfala. Bem menor que a minha cabeça. Se ela ser a parte da marfala para a linha do resumo, igual ainda, quando a gente passa no consílio de ver aí, ó. Está distante do olhar do céu, ela fica como se dá na linha do resumo. mas a linha que ela se aproxima, ela pode ficar até maior do que a minha cabeça. Né? Olha aí. Uma foto que está maior que a minha cabeça. Com brilha de cabeça. Sabe? Essa é a ideia da perspectiva. Os artistas nesse vídeo vão entender essa perspectiva e vão usar ela, vão assimilar ela aos seus trabalhos. E o esforço, a gente vai conseguir entender quando vê, mas eu já vou dar uma ideia para vocês. O esforço é como se fosse primeiro cinema 3D, primeira ideia de 3D, né? Não sei se alguém já foi no cinema 3D e vocês botam aquele óculos e a gente tem a sensação que algo sai da tela, né? Fica com essa sensação. O esforço é exatamente isso. No Renascimento os artistas vão trabalhar com o esforço de duas maneiras. Tanto dando a sensação de que algo parece que vai saltar, sair da tela, como algum elemento do quadro, da tela, da pintura, do painel, do afreço, seja o que você vai fazer. se comunica com quem está no lado de fora. Aquelas cenas de filme de terror ou então, eu recordei, a gente está passando assim, nos quadros olhando as pessoas. Essa técnica causa essa sensação nas pessoas de que elas se esforçam. Vai ver ela também nos trabalhos. Certo? Esse aqui é um conteúdo que já começa a nossa etapa, a quarta etapa, para lembrar vocês. Aqui o Gio de Bodoni, artista do finalzinho do período gótico, olha aí o trabalho dele. O Giotto, ele tenta já anunciar o que seria uma perspectiva. Claro, ele usa aí a adoração dos reis marcos, temática bíblica, afinal, os empêndios do gótico, também do século XIV. Olhem bem para esse trabalho. O que é que o Giotto tenta fazer? Tenta usar a perspectiva, colocando os caminhos com os trabalhadores um pouco mais atrás, os reis marcos um pouco mais na frente, na tela, e a família saiba mais ao fim, cerca dos anos. ele tenta criar essa noção de perspectiva, ele tenta, ele ainda não consegue. Está trabalhando aqui uma encáutica. Aqui o que a gente tem uma encáutica do Giotto. e aí, o Giotto, ele vai ter tanta ponta, ele ainda usa os mesmos elementos, tem uma encáutica antiga, não é, se vocês olharem as proporções, ainda não seguem um trabalho de perfeição, de fato, como a atividade faz para trás, a atividade média ainda não está trazendo isso, mas o Giotto, ele tenta já apontar o que virá, tentando buscar tanto a perspectiva como a ciência. Olhem lá em cima, o equivalente ao que seria a estrela de Belém guiando os reis magos até chegar a Jesus. Na nossa cabeça, a estrela de Belém seria essa busca de carinho que é a estrela dos especiais de Natal e aquela estrela que ela parava esperando as pessoas, e os reis magos olhando para o meu alto e seguindo ela para chegar a Jesus. Porém, a ciência, ela é incrível, né, nós temos um mástico que passa a cada 76 anos aqui na Terra, que é o cometa Halleck, a cada 76 anos ele passa. Foram feitos todos e chegou-se a conclusão de que no ano que o Rio e outro foi fazer esse trabalho, o cometa Halleck havia passado. Ele foi tão maravilhado que ele resolveu utilizar aquela impressão do cometa Halleck como um referencial para a estrela de Belém. Ele coloca aquela estrela que mais parece um cometa, uma estrela cadente, né, na sua encáutica. Ainda, tentando trabalhar um pouco da ciência que ele acaba esquecendo, né, ele parece que se inspirou na mesa da casa dele para fazer esse todo, né, de um lado a gente tem o que parece todo e no outro da mesa da casa dele. Onde parece que está aí flutuando, né, no espaço, a mesa, parece que o anjo está segurando. Então, o outro, apesar dos pesares, ele faz muitos avanços dentro da Idade Média, com o que ele tinha em mãos. outros trabalhos dele, que vocês vão ver, que apresentam algumas coisas, né, alguns anjos parecendo uma mão quebrada, assim, fazendo alocamento. Outras pessoas em posição de reverência, parece que a mão está saindo de verdade, enfim. Então, ele aponta, né, os primeiros indícios dessa perspectiva. Mas ele não vai conseguir. Mil anos, tá? Século IV até o século XIV, para a gente conseguir esse avanço. vou mostrar agora para vocês uma imagem que tem apenas 130 anos de diferença. Vocês esperam encontrar muitas diferenças? Assim, um trabalho para o outro? Não sei. Pensem aí, né, só tem 130 anos. Vocês acham que em 130 anos eu vou conseguir dar um salto qualitativo tão grande que eu não dei em mil anos? Será? Pensem aí. Vamos dar uma olhada. E aí, mudou muita coisa? Será, hein? Casal Arnulfine do Van Eyck, tá? 130 anos, basicamente. São 129, né? Mas se eu for pegar 130, para ele já redundar. Tá? Olho sobre tela. Tinta a óleo. Olha aí, o grande avanço do Renascimento chegando. A ideia da tinta a óleo. Olha o que ela permite fazer. Olha o que o Van Eyck faz na encomenda desse casal Arnulfine. Então, casamento do Arnulfine e o Casal Arnulfine do Mundo da Escola. Tem um jogo de texturas dentro de uma mesma cor que a gente vai me promover. A vivacidade das flores, né? A capacidade dos detalhes, ó. Percebem os detalhes, ó. tapete, tecidos, alfadas, os detalhes das roupas, o próprio cachorro, né? O próprio cachorro, as sandálias, né? A gente consegue ter uma noção, as sandálias ao fundo. A gente tem as texturas da roupa, né? Com seus detalhes, joias, tudo muito bem representado. Olha a janela, né? Até mesmo o vitral sendo representado nessa janela. Então, graças a atidão, os artistas vão conseguir evoluir bastante no que se refere aos detalhes da obra. E vão conseguir também chegar cada vez mais dentro desse naturalismo, né? E também representando esse corpo da melhor maneira possível. Olha o luxo, né? Os detalhes do luxo. A assinatura na parede e o que é chamar mais atenção nesse trabalho. O espelho. O espelho é o que é mais incrível nesse trabalho. Porque, olha lá, a gente tem todo o reflexo do quarto, do lugar que está sendo pintado por uma outra visão desse espelho. O tamanho é o avanço que a tinta óleo permite acontecer. E o Van Eyck mostra que ele está dando uma perspectiva aí, porque o que nós temos é um plano, uma primeira imagem que nós vemos aí o casal Arnolfini e um contraplano lá atrás, no espelho, usando a perspectiva, mostrando eles de um tamanho bem menor para a gente. E a gente ainda consegue também mensurar e ter uma noção do volume desse quarto que entrava lá com isso aqui até o pintor e talvez eu vou entrar com o empregado e estar ali no quadro. Graças a tinta óleo esses avanços serão possíveis, tá? Vou parar por aqui e já tenho algumas informações de rosto. Próxima aula eu vou trazer para vocês um palácio do humanismo, tentando identificar algumas mudanças, vou mostrar para vocês a questão do espumato, né, da perspectiva, do esforço e por aí vai, tá? Alguns trabalhos para a gente ver até a gente chegar na mão na mesa que eu vou analisar o que eu estava com vocês. Tá bom? Vou parar por aqui, pessoal, acho que vai ficar muito bom. Já tenho aí algumas questões para vocês. Assistam o vídeo quantas vezes forem possíveis, quantas vezes vocês conseguirem. O slide já está disponível lá no link, recorram a ele também e vocês vão ter cinco questões de atividade, tá bom? Com a aula, a gente se vê logo mais, vamos aí estar no presencial em breve, tá bom? Valeu, galera, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.